A Dança da Trepadinha Trepadinha é uma dança, todo mundo vai gostar Ao subir no trio elétrico, começa a rebolar Trepadinha é uma dança, todo mundo vai gostar Lá tem o Capico, o Hulk e o Neymar Em cima do trio elétrico, eles dizem que vão trepar Trep pra lá, trep pra cá, tem certeza você vai gostar Trep pra lá, trep pra cá, tem certeza você vai gostar Trep pra lá, eu trep pra cá, tem certeza você vai gostar E o Hulk ficou verde, começou a se rasgar Tá jogando as piriguete nos braços do Neymar O Neymar é da zoeira, agora o bicho vai pegar Trep pra lá, eu trep pra cá, tem certeza você vai gostar Trep pra lá, eu trep pra cá, tem certeza você vai gostar E o trep pra lá, eu trep pra cá, tem certeza você vai gostar Trep pra lá, eu trep pra cá, tem certeza você vai gostar Trep pra lá, eu trep pra cá, tem certeza você vai gostar